O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Então vamos conversar com o doutor. Até eu convidei o doutor, eles já fazem parte do programa da Tamiris há muitos anos, sempre que eu preciso de um urologista, clínica Frederico. E eu vi um vídeo dele a respeito de uma incisão, algo bem diferenciado sobre o rim. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, como vai? Tudo bem. Prazer em estar aqui novamente. Cansadinho, trabalhou o dia inteiro? Hoje foi corrido, graças a Deus, mas faz parte. Faz parte. Melhor assim. É, né? Fez alguma cirurgia peniana hoje? Hoje nós fizemos, hoje a gente fez uma implante. Hoje saiu alguém feliz da clínica. Essa é a expectativa. Deu tudo certo, a expectativa é que o paciente fique bem contente. E é verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar então desse tratamento maravilhoso renal, doutor. Hoje, eu te vi, né? Eu vi um vídeo seu e isso, tudo que se diz respeito à saúde, eu gosto. Gosto muito e sou muito curiosa. E daí, eu vi aquele vídeo seu. Foi aqui em Moarama ou foi onde? Foi. A gente fez uma cirurgia a respeito... A cirurgia foi aqui em Moarama, ali no Hospital C1000. Nós fizemos uma cirurgia para retirada de cálculo no rim. Hoje, as modalidades cirúrgicas para tratamento de cálculo urinário são uma gama de tratamentos, né? Esse é um dos mais modernos que existem. É chamado... É um nome um pouco comprido, tá? Vou falar aqui pra vocês. Chama uretero-reno-litotripsia flexível a laser. O que é isso? É um aparelho muito parecido com um endoscópio, de fazer endoscopia, só que bem fininho. Nós entramos por dentro do pênis ou da uretra masculina, no pênis ou numa uretra feminina. Entramos dentro da bexiga, entramos dentro do canal do rim com a bexiga, chamado de ureter, que faz uma comunicação do rim com a bexiga, e acessamos o rim. E dentro do rim, nós encontramos os cálculos urinários. Usamos uma fibra de laser. Esse laser, ele praticamente pulveriza a pedra, quebra ela em micro pedaços. E esses pedaços a gente pode quebrar em pedaços tão pequenos que vão sair na urina, ou nós quebramos em pedaços o suficiente para colocarmos uma pinça e extrairmos esse cálculo para fora do corpo do paciente. Uma cirurgia fantástica, uma cirurgia rápida, em que o paciente tem um acesso que nós chamamos de minimamente invasivo. O que é isso? O paciente, a gente faz a cirurgia por orifício natural, que é a própria uretra. Ele não precisa passar por nenhum corte. E é uma cirurgia, para vocês terem uma ideia, a gente operou o paciente às 10 horas da manhã. Quando foi 3 horas da tarde, ele já foi para casa. Nossa! Então, esse é um benefício muito grande que a medicina trouxe, a modernidade trouxe para nós. E a urologia sempre na ponta dos tratamentos médicos. Qualidade de vida para o paciente. Qualidade de vida para o paciente, porque além de ser uma cirurgia praticamente sem dores, né, no pós-operatório, uma alta rápida, o paciente volta o mais rápido possível para as suas atividades laborais. Isso permite com que ele não fique afastado do trabalho, não fique afastado de atividades físicas, atividades com a família. Porque esse é um outro benefício da cirurgia também, o paciente, no dia seguinte a ela, ele já está apto para poder fazer uma caminhada, poder fazer um exercício físico com segurança. Verdade. Agora, a implosão de pedras, né, que a pedrinha está lá no rim, então, onde esse aparelhinho chega, que ele é bem pequenininho, minúsculo, vamos falar assim, e ele faz todo esse trabalho. Para quem que é mais difícil de expelir a pedra pela urina? O homem ou a mulher? O homem tem uma dificuldade maior devido... Pelo canal tão estreitinho. O canal, ele tende a ser mais estreito no homem, o homem tende a ser mais alto, anatomicamente dizendo, a própria ureter do paciente, ele é mais estreito, e além disso, o paciente tem a uretra, né, que é a uretra peniana, que ela é mais longa do que a da mulher. Então, o homem tem essa dificuldade a mais, além da pedra ter que descer pelo rim, passar pelo canal e chegar na bexiga, ele tem que enfrentar a uretra para ser expelida. Enquanto a uretra da mulher tem em torno de 4 centímetros, a do homem varia de 15 ou mais centímetros para ela ser mais comprida, né? Então, o homem tem essa dificuldade a mais para expelir o cálculo. Na verdade, o homem tem dificuldade de sentir dor, né, doutor? E tem esse detalhe também, o homem não poderia ter o parto, por exemplo, né? Acho que não resistiria. A gente fala mesmo, né, que o homem não foi feito para sentir dor. Não foi feito para sentir dor. Não foi feito para nem tomar uma exceção. Eu sou um exemplo disso. Para mim é mais fácil tratar os outros do que ser tratado. Eu colho, eu mesmo para colher sangue, eu colho de lado aqui por medo de ter injeção, né? Da injeção, né? É, não, eu trabalhei com um clínico geral, né, numa rádio, que ele era o dono, né, proprietário dessa rádio. Ele desmaiava por uma injeção, gente. Mas a gente ria muito dele, mas já falecido. Doutor, quem tem indicação para essa cirurgia, né? Esse método no caso? Essa pergunta é bem interessante. Assim, os tratamentos para cálculos urinários, eles variam... Nós temos várias modalidades. Depende da localização do cálculo, né? Se o cálculo está dentro do rim, se o cálculo está dentro do canal chamado ureter, se o cálculo está na bexiga e se o cálculo está na uretra, né? Então, tudo vai depender da localização. Depois da localização, tudo vai depender do tamanho do cálculo também. Nós temos cálculos, às vezes, de 3 milímetros, 5 milímetros, até 5 centímetros, 6 centímetros ou 10 centímetros, né? Então, o tamanho do cálculo vai determinar também o tratamento. E o quadro clínico do paciente, principalmente. Um quadro clínico do paciente ser um quadro mais eletivo ou um quadro emergencial? Por exemplo, hoje mesmo, hoje nós tivemos que tratar um paciente que ela tinha um cálculo que desceu por esse canal chamado diureter, né? O canal entre o rim e a bexiga, um cálculo de 6 milímetros. É um cálculo relativamente grande, sendo que o canal nosso tem em torno de 2 a 3 milímetros. Então, praticamente o dobro do tamanho. Só que o agravante dessa paciente, essa paciente estava com febre, infecção urinária. Então, esse cálculo desceu, impactou, aquela urina ficou obstruída e ela infectou. E o paciente já fez um quadro de febre. O que é o grande perigo nesse momento? É o paciente fazer uma disseminação do foco infeccioso. Ele invadir a corrente sanguínea e espalhar para o corpo. Aí ele faz o famoso quadro de sepse, que é a infecção generalizada. Então, por exemplo, essa paciente era um quadro emergencial. O que é isso? Ela tinha que ser operada nesse momento. A gente já entrou para o centro cirúrgico, entramos por dentro do canal e passamos um dreno por volta da pedra. Nós nem acessamos a pedra. A gente tem que fazer uma cirurgia o mais rápido possível e esse dreno passa em volta da pedra. Ali a situação era outra. A situação era outra. Então, nesse caso, essa urina foi drenada. Agora, essa paciente vai ser tratada com terapia clínica, antibiótico, soro. Ela melhorando, ela vai para casa. E aí, no momento eletivo, nós vamos programar de tratar essa pedra. Então, esse seria um quadro emergencial. Um quadro mais eletivo. Por exemplo, uma pedra dentro do rim, uma pedra de 1 centímetro. Ela está quietinha ali, o paciente está sem dor. Foi descoberto o exame por acaso, por exemplo. Esse é um paciente que tem uma indicação de um tratamento eletivo. Tem que ser feito, mas não precisa ser feito de forma correndo, vamos dizer assim. Podemos marcar a cirurgia. Marcamos essa cirurgia flexível. Entramos por dentro do canal, vamos lá na pedra e resolvemos. Agora, quando uma pedra é muito grande, por exemplo, uma pedra no rim, em torno de 5 centímetros, que a gente chama de cálculos complexos. São cálculos que ocupam uma grande parte do rim ou o rim inteiro. Aí são cirurgias que vão requerer outras modalidades de tratamento. Não só a cirurgia flexível por baixo. Talvez terapia combinada, que nós chamamos. A gente tenta usar sempre o minimamente invasivo. É uma cirurgia chamada cirurgia percutânea. Nós fazemos um furo pelas costas do paciente, entramos com o aparelho. Ele tem um calibre maior, o aparelho tem em torno de 1 centímetro. E a gente consegue acessar a pedra e quebrar em pedaços maiores e vamos retirando os pedaços. Dificilmente a gente consegue limpar o rim, talvez numa cirurgia só. Mas a gente pode combinar a terapia. A gente entra por trás, nas costas, e ao mesmo tempo já entramos por baixo com o aparelho flexível. Então a gente trata as pedras maiores e as que sobrarem a gente trata por baixo. Então assim, tudo vai depender de caso a caso. O importante é que cálculos urinários, a partir de certo tamanho, eles têm que ser tratados. Porque eles podem se agrupar e vão crescendo. Ou então eles podem uma hora descer, impactar no canal e levar um quadro de emergência. Aí me perguntar, todos os cálculos precisam ser tratados? Não. Cálculos pequenos, cálculos menores do que 5 milímetros, que estão ali quietinhos, tendem a serem expelidos de forma espontânea. Ou até mesmo ficar lá e sem trazer nenhum prejuízo para o paciente. Então a gente tem que selecionar caso a caso. Agora esse método é coisa de agora? Modernizou ou sempre foi assim? As cirurgias, por exemplo, a cirurgia percutânea, essa no furo das costas, né? São cirurgias de mais de 20 anos já, já tem há muito tempo. A cirurgia é flexível, uma cirurgia, ela já tem algum tempo, lógico, mas ela difundiu mais de uns 15 anos para cá, que se usa mais. Por quê? Porque ela está cada vez aumentando mais o uso. Porque ela está se tornando, não vou falar ainda mais democrática esse termo, mas o custo operacional está melhorando. São cirurgias que envolvem muitos materiais, envolvem muito recurso para se fazer, são cirurgias que ainda o serviço público não fornece para tratamento. Por isso que ela é uma cirurgia que fica mais destinada ao sistema privado, tanto sistema ou particular, como sistema de convênio. Então quer dizer que o SUS não... Porque assim, essas cirurgias, além de usarem muito recurso, elas requerem muito uso de material descartável. E isso, o custo é muito caro. Eu sempre falo para os pacientes, a medicina evoluiu muito. A nossa área, que é a urologia, é uma das áreas mais avançadas da medicina. Só que, infelizmente, esse avanço traz um custo junto. E esse custo, muitas vezes, não é contemplado no serviço público. E aí, muitos pacientes acabam sendo tratados por não ter acesso a essa medicina de ponta. E é verdade, doutor. E é verdade. Mas, bastante interessante. Agora, doutor, o que vem formar tantos cálculos renais, por exemplo, tantas pedrinhas no rim e canais, por exemplo, é a pessoa que toma pouca água, vai pouco líquido, ou a pessoa que gosta de uma comidinha salgada? Na verdade, Tamiris, a formação do cálculo é multifatorial. Ela é uma gama de fatores que levam à produção do cálculo e, algumas vezes, nem tão ainda determinados. A dieta são fatores importantes. A pouca ingesta de líquido tem muita relação com o cálculo. Alguns tipos de alimento que ou acidificam de mais orina ou acidificam de menos, podem levar à formação de cálculo. Distúrbios metabólicos, pacientes com doenças genéticas, fatores familiares, fatores infecciosos. Existem um tipo exclusivo de cálculo, que são aqueles que ocupam o rim inteiro. Ele é um cálculo infeccioso, que a gente chama. Chama cálculo de estruvita. Então, tem uma particularidade esse cálculo. Aquela paciente, principalmente mulheres, com infecção urinária de repetição, às vezes está lá, se trata a infecção, trata, trata. Aí, doutor, mas nunca cura a minha infecção. Na hora que você vai ver, faz o exame de imagem, tem uma pedra enorme no rim. Esse cálculo infeccioso, se você não retirar o cálculo inteiro, você não cura a infecção. Por quê? Porque a bactéria fica agrupada no cálculo. Então, enquanto você não conseguir tirar ele inteiro, você não consegue combater a infecção. Então, por isso que ela é multifatorial. Você vê? Então, como eu disse, são causas. Pouca ingesta de líquido, tipo de alimentação, fatores genéticos, fatores familiares, hábitos, paciente que faz pouca atividade física, tem uma relação, paciente obeso. Então, é multifatorial. Esse procedimento necessita de hospital, doutor, sempre? E, claro, com equipamentos especiais, como nós falamos aí, para cuidar do nosso rim, né? Sim, os tratamentos cirúrgicos, urinários, para retirada de cálculo, necessita de um hospital, de preferência, um hospital que tenha todo o recurso, naquele vídeo que você viu, pode ver, a sala cirúrgica está repleta de materiais. Sim. Por exemplo, a gente tem um espaço bom. E auxiliares também. E auxiliares, sim. A gente precisa de uma torre de vídeo, que é uma cirurgia feita toda por vídeo, né? Nós precisamos da fonte de laser, que é o principal, para quebrar a pedra. Nós precisamos de uma máquina chamada de intensificador de imagem, que é um raio-x, que ele está toda hora lá mandando o raio-x para a gente se localizar, para poder achar a pedra. Além da parte anestésica, né? Os carrinhos anestésicos, os materiais. Então, assim, é melhor você, com certeza, se você puder operar num local com recurso, isso te garante um intraoperatório saudável e, principalmente, um pós-operatório adequado, né? Então, eu comento isso muito com os pacientes. Aqui, a gente vê muitas vezes, nos Estados Unidos, a gente vê que toda cidadezinha tem um hospitalzão, o pessoal trata lá. Aqui no Brasil, a gente tem, infelizmente, muitas cidadezinhas que dependem de uma cidade maior como a nossa para poder evoluir num tratamento, né? Então, eu sempre comento com pacientes, acho que a decisão do paciente, pode se operar numa cidade menor, faça uma cirurgia lá, mas é melhor você fazer um tratamento num local que tem recurso. Sempre. Por exemplo, eu gosto de operar, são cirurgias que raramente nós vamos precisar de uma UTI, mas eu prefiro operar num hospital que tem uma retaguarda. Eu não posso esperar o paciente complicar para eu poder correr atrás de uma UTI. Como é que eu faço? Então, eu sempre deixo bem claro para os pacientes, às vezes, é um tratamento que fica mais custoso, por exemplo, de você estar num hospital melhor, mas isso traz tranquilidade para nós, cirurgiões, e, principalmente, quem tem que estar tranquilo é o paciente, porque é ele que pode sofrer as consequências de uma má repercussão. O paciente, às vezes, numa anestesia, ele pode passar mal, tem um infarto, por exemplo, e como é que eu faço se eu estou num hospital que não tem recurso para isso? Então, eu sempre deixo isso bem claro, né? A gente tem que estar com a medicina, a gente tem que oferecer para o paciente a medicina de ponta, e isso a gente só consegue com estrutura, né? Verdade, como diz aquele famoso ditado, né? O prevenido vale por dois. Com certeza. Por isso que tem que ficar sempre perto de recurso. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o doutor Flávio Frederico, que o assunto hoje é renal e muito importante. Olá, pessoal. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Amados. Calça jeans masculina. Nós recebemos várias calças que nós colocamos na promoção por R$ 99,00. Calça com corte reto, barra reta, tá? É aquela calça para você comprar, para trabalhar para o seu dia a dia, com preço super favorável, super em conta, super promoção. Aproveite por R$ 99,00. Nós também colocamos na promoção aqui na nossa loja, a calça social masculina por R$ 89,00. Várias cores que você pode escolher e o seu tamanho também está na promoção por R$ 89,00. Essa calça social. Aproveite. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entra nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Voltando com um bate-papo com o Dr. Flávio Frederico, ele que é urologista, cirurgião e professor universitário. Então, sempre tem muitas informações, tanto ele quanto o Dr. Fernando também, Dr. Fernando Frederico, que é o irmão aqui do Dr. Flávio, que trabalham juntos e sempre muito empenhados. Eu tenho observado, Dr., que você e o Dr. Fernando têm ido muito em busca de novidades, parte renal e também como eu fiz a matéria contigo a respeito da cirurgia robótica do câncer de próstata, que é uma evolução muito grande e que vocês estão atrás disso. E sempre operando junto? Sempre operando junto. Nós estamos juntos. Dizem que são gêmeos que não se largam. Nós estamos juntos desde a barriga da mãe, né? De curiosidade, a gente só separou quando a gente fez urologia. Cada um fez num serviço, né? Depois a gente montou o serviço aqui junto e estamos sempre juntos, né? E a formação nossa é sempre uma, a formação lá no estado de São Paulo, né? Sempre operando em dois, né? Mais segurança, você ter dois cirurgiões juntos em campo, né? Então, pra nós é satisfatório estar junto. Ele aprendeu uma coisa, eu aprendi outra, a gente soma. E estamos sempre buscando coisas mais pra poder oferecer pros pacientes, né? É uma satisfação a gente poder oferecer isso e satisfação pessoal também, né? É não parar no tempo, né? Isso é o mais importante pra, na carreira do profissional de saúde, é não parar. Porque hoje as coisas são tão rápidas, se você parar, igual um caminhão passa por cima, né? E você fica pra trás, né? Hoje é muito rápido, né? Sempre em busca de conhecimento, né, doutor? E as esposas, não sei se gostam, porque quando sabem que tem uma viagem pra um, o outro vai junto. Aí dá mais briga, né? Dá mais briga. Mas isso é muito importante, porque como eles atendem na clínica, os dois, se um faltar, o outro já sabe fazer todo o procedimento. É, esse é o foco nosso. Isso é importante. A gente procura criar como uma marca nossa mesmo, né? Como nós somos em dois, isso permite que nós possamos também atingir novos locais de atendimento, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos já, há muitos anos já atendemos em Guaíra, além de Humorama. E temos uma empreitada nova lá em Naviraí. Então, nós estamos atendendo lá. E isso permite que sempre um tá aqui no consultório, que seria o nosso quartel general. E aí a gente não deixa os pacientes aqui desassistidos e podemos atender fora também. E essa aí a gente procura sempre isso aí. Quando vai viajar, tirar a fera, sempre um tira, o outro fica pra poder... Porque a gente lida com uma clínica, principalmente na urologia, a gente lida com muita urgência. E o paciente não espera a gente voltar pra poder ter uma cólica de rim. Isso acontece de uma hora pra outra. O paciente tem que passar uma sonda, não consegue urinar. Então, a gente consegue manter esse atendimento, graças a Deus, sete dias por semana. Porque nós também fazemos escala de plantão nos hospitais, né? Então, a gente tem nosso contato lá, precisou, o paciente procura a gente. Então, o foco é esse, sempre estar em atendimento. Sempre em evidência, os dois. Sempre em evidência, né? Essa cólica renal, por exemplo, que acontece de repente, que a clínica, eles têm que ficar meio de plantão. Usa-se o mesmo método que nós falamos anteriormente ou não? A principal causa, a principal queixa do paciente de cólica renal é aquela dor na região lombar que tende a irradiar pra região escrotal ou vaginal. Então, o paciente, às vezes, está vomitando, está muito mal. Então, o primeiro atendimento é fazer o atendimento, tentar averiguar o que está acontecendo. Muitas vezes, pedir um exame de imagem, né? Pra descobrir o que está acontecendo. A gente depende muito de exame de imagem. Fazendo o diagnóstico, a partir do diagnóstico, a gente vai ver a localização da pedra, né? Do cálculo. E aí, a partir dessa localização e tamanho, nós vamos partir pra um tratamento. Ele pode ser via clínica ou via cirúrgica. Sim. Então, aí, a partir desse momento, a gente vai decidir como fazer. Se o cálculo tiver um cálculo de um tamanho favorável, que está numa localização favorável, a gente sempre opta pelas cirurgias endoscópicas, né? E se o paciente tem um cálculo muito volumoso, a gente tenta fazer aquela cirurgia que eu acabei falando, que é do rim, que é pelas costas, né? Que é uma cirurgia ainda minimamente invasiva. É evitar o máximo possível fazer a cirurgia aberta. Porque são cortes muito grandes, cirurgias extremamente difíceis, com muito sangramento, com recuperação pós-operatória muito ruim, com risco de ter que tirar o rim na cirurgia devido ao sangramento. Então, a cirurgia aberta... Pegar uma infecção. Pegar uma infecção, uma gama de complicações. É que, infelizmente, a cirurgia aberta, ela deveria ser uma exceção. É que ainda no nosso sistema de atendimento médico brasileiro, ela acaba sendo ainda uma regra no sistema público. Ah, entendi. Porque a cirurgia aberta é uma cirurgia mais disponível pro atendimento. Então, às vezes, a única alternativa é que sobra pro paciente, né? Mas agora, quando a gente faz uma medicina, tentando fazer uma medicina padrão A mesmo, seria uma medicina ideal, é sempre tentar um minimamente invasivo. Porque é isso que garante um intraoperatório melhor, né? Porque é mais fácil pra quem já tem experiência e um pós-operatório satisfatório pro paciente, né? Ótimo. Você quer falar mais um pouquinho, alguma coisa sobre renal ou vamos partir pra prótese peniana? Eu acho que... Pra o pessoal entender um pouquinho em casa. O mais importante, você mesmo falou, em relação a cálculos urinários, o importante é sempre ficar de olho naquele paciente que tem dor, lombar, cólica e evolui com febre. Isso aí realmente é um quadro que precisa de atendimento. A febre é um sinal de alerta, cala frio, febre, sinal de alerta pra nós. Acompanhamento urológico é sempre importante, né? Tentar fazer um rastreio. E qualquer dúvida, é lógico, estamos aí à disposição pra tentar sanar qualquer explicação. Tentar evitar muito, e tentar, a gente vinha conversando muito também, o muito folclórico. O Brasil é um país muito folclórico. Então, assim, a gente sempre ouve, ah, eu tô com uma pedra, vai tomar o chá de coca-cola com abacaxi, vai tomar o chá de quebra-pebra. É regional, né? E aí o pessoal migra muito pra essas culturas populares. Você pode estar mascarando toda a situação. E muitas vezes o paciente, às vezes, perde um rim, perde a vida, por conta de um tratamento prescrito pelos colegas, vamos dizer assim. Pelos vizinhos. Então, assim, é importante, às vezes, seguir uma orientação médica mesmo, tá? E seria o mais importante. Então, tentar um pouco, às vezes, fugir um pouco desse folclore, né? São válidos, eu acho que as terapias familiares são válidas, com certeza são. Mas casos selecionados, dá pra sair todo mundo tratando igual, né? Exatamente. Doutor Flávio, hoje a prótese peniana, muitos homens procuram, lógico, né? Quando chega uma certa idade, ou acontecer algum problema de saúde, ele chega aí os seus 40, 45 anos, ele vê já que não está assim tão iril, então ele vai em busca. Hoje a prótese peniana, é lógico que isso não tem pelo SUS, né? Isso é tudo particular, acho eu. Ou tem casos extremos que tem pelo SUS? Não, a prótese peniana, ela, por exemplo, eu fiz minha residência num hospital universitário, né? Sim. Então, é um hospital muito grande, de Campinas, e nós tínhamos a disponibilidade dessa cirurgia, um certo limite, é lógico, pelo SUS. Mas é um hospital oncológico, um paciente, um hospital que tem essa iniciativa por ser um hospital universitário. Hoje, realmente, a gente não consegue uma tabela SUS para poder fazer a tela, a prótese, a prótese é um material caro, e muitas vezes a gente não consegue a liberação, pelo menos, já estou há 12 anos aqui em Morama, que a gente não consegue a liberação para ela. Então, acaba migrando para uma cirurgia ou de convênio, uma cirurgia particular, né? Mas é uma cirurgia muito boa, uma cirurgia muito satisfatória para aquele paciente. Bom resultado. Bons resultados, excelentes, aquele paciente, realmente, você vê na felicidade do paciente, você pega um paciente com impotência severa há 10 anos, 5 anos, 15 anos, e para o homem, infelizmente, o homem, às vezes, vai morrer do que ficar impotente. Verdade. Então, a gente lida muito com isso, principalmente em pacientes que fizeram tratamentos oncológicos, tratamentos de câncer de próstata, acabam evoluindo com esse quadro de impotência, sem sucesso com terapia clínica, e acabam migrando para a prótese. Então, é um procedimento satisfatório. Seguro, muito seguro, com baixo risco de complicação e alta taxa de felicidade. Esse é o mais importante. Vale a pena o investimento. Eu acredito que sim, tá? Eu vejo, eu venho num serviço muito bom de colocação de prótese, então, já estamos há muitos anos fazendo isso e eu vejo até hoje todos os pacientes que nós tratamos, a felicidade deles é uma coisa incrível, assim. Então, eu recomendo. Recomendo, aquele paciente que está lá, não tem mais nenhuma modalidade de terapia, já tentou, já esgotamos todos os recursos possíveis de terapia clínica, não tem sucesso, é um próximo passo. Então, eu vou tentar botar na cabeça dele primeiro, porque é uma cirurgia radical, o paciente vai usar uma prótese, a prótese mais usada no mundo é a semi-rígida, que é uma prótese que mantém a ereção todo o tempo, full time, vamos dizer assim. Então, o paciente tem que se adaptar com aquela prótese, colocar na cueca, ele acaba se adaptando, então, mas ele está sempre pronto para o uso, vamos dizer assim. Sim. E existe uma outra prótese, que é uma prótese chamada prótese inflável, que ela tem um dispositivo de encher, o paciente consegue fazer a ereção, depois aperta a mão bem, ela murcha a ereção, só que é uma cirurgia um pouco mais complexa, pelo fato de ser um material muito caro, muito caro mesmo, e aí fica difícil do recurso para o paciente poder fazer, né? Sim. São cirurgias aí muito custosas, falamos de custos muito altos mesmo. As próteses pernianas, elas são importadas? Geralmente, sim, elas são fabricadas, tem as empresas brasileiras que comercializam ela, mas elas vêm de fora, mas são assim, são próteses de alta qualidade, né? Sim. Sem medo de usar e ter que trocar ela, por exemplo, num tempo curto, por dar defeito, geralmente não acontece isso. A gente vê muito ali próteses de mama, num tempo atrás, que fizeram umas próteses industriais que furaram, tiveram que trocar a prótese de todo mundo, é um silicone em gel, né? Na prótese perniana já não é, já é um silicone rígido, já, então ela não tem esse perigo de vazar gel, nada disso ali para a cavidade perniana, né? Agora, doutor, como você falou, vamos imaginar um homem que não tem ereção, ali por uns 10 anos já que ele está assim, claro que para o homem é muito complicado, é muito triste, né? A mulher já é um pouco diferente, ela, às vezes, acho que ela aceita com mais facilidade, né? Toda situação. Mas o homem que fica 10 anos sem fazer sexo, né? Sem a sua atividade sexual e coloca uma prótese perniana, ele tem toda a sensibilidade ou não? Sim, a sensibilidade, ela está preservada, né? O problema, geralmente, da impotência, por exemplo, num caso de paciente que operou de câncer de próstata, é a lesão do nervo que leva a ereção, né? Então, ele tem a sensibilidade, mas ele não tem a ereção porque não tem o comando nervoso para chegar lá. Então, ele tem a sensibilidade normal e tem o prazer normal, né? É uma ereção um pouco mais fria que a gente chama, porque a gente tem os corpos cavernosos, que são o tecido peniano que leva a ereção, que ele é extremamente vascularizado. Sem sangue, né? Quando a gente coloca próstata, a gente destrói os cananículos, né? E a próstata entra nesse local. Então, vai ter um fluxo de sanguíneo menor. Então, você tem aquela ereção que chama mais fria, fica um pênis mais gelado. Mais sente, viu? É, mas tem o prazer normal. E é realmente, assim, relatar pelos pacientes nossos, o grau de satisfação é muito alto, muito alto mesmo, né? E deixa a parceira bem feliz. Sim, com certeza. Eu tive um caso de, lá em Campinas, que eu operei, era um paciente com uma hipertensão familiar. Ele desenvolveu a hipertensão com 15 anos. Quando ele chegou nos 30 anos, infelizmente, não foi tratado de forma adequada, ele evoluiu com uma impotência já definitiva. E esse paciente, nós botamos a prótese nele, ele tinha na época 40 anos. E esse foi um caso que eu achei muito interessante, porque a alegria dele, o paciente voltou conosco no consultório, depois das relações sexuais, chorando realmente, e agradecendo, porque o paciente praticamente não teve atividade sexual na vida dele, porque ele não tinha. Sim, mas é verdade. E você vê a felicidade dele, então, assim, aí você vê que é um procedimento muito satisfatório, quando bem indicado, né? E bem trabalhado, porque o paciente tem que saber que ele vai ter uma ereção prolongada, definitiva no caso, e vai ter que se aprender a se adaptar com a prótese. Mas depois que ele aprende, vai embora, né? Mas, doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa, tanto no nosso bate-papo hoje, né, na parte renal, e também, se os homens aí se interessaram também por esse assunto, né, da prótese peniana, fiquem à vontade para procurar a clínica, Frederico, quantas pessoas de fora, qual que é o telefone, essa clínica é da onde, né? Eles procuram saber, eles ficam bem curiosos a respeito, geralmente, do assunto tratado com os urologistas, né, da clínica Frederico. Mas fique à vontade para saber mais sobre a clínica, eu conheço eles já há muitos anos, são meus amigos particulares e grandes profissionais. Então, doutor, fique à vontade. Eu só quero agradecer novamente pelo convite, tá, Tamires? Obrigado mesmo. São assuntos importantes, eu acho que o cálculo urinário é uma doença, a gente chama de prevalência, né, então, para você ter uma ideia, no mundo ocidental, 15% da população tem cálculo urinário, é muita coisa. Verdade. E, para você ter uma ideia, o custo, nos Estados Unidos, o custo no último ano foi 2 bilhões de dólares com tratamento de cálculo, isso desde tratamento cirúrgico, tratamento clínico, perda de trabalho, entre outros fatores. Então, eu acho que é importantíssimo essa procura do profissional na questão do tratamento de cálculo, tá. Em relação ao tratamento para impotência, disfunção erétil, o que eu sempre falo, nós urologistas, nós trabalhamos um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque um paciente que tem uma impotência, ele não vai falar para o amigo dele que ele tem. Um paciente que botou uma próstata, ele não vai falar para o amigo que botou. Então, assim, é tentar, aos poucos, a população masculina perder um pouco esse medo, esse preconceito de vir no médico, não precisam ter vergonha de vir nos falar, nos relatar a sua queixa. Muitos pacientes chegam para mim na consulta, abaixam a cabeça e falam para dentro. E aí, a gente tem que tentar tirar a informação dele porque eles têm vergonha de falar. Às vezes, o paciente tem ejaculação rápida, está impotente, algum motivo, eles têm vergonha de falar isso para nós. E não precisa ter vergonha, porque a função nossa é essa, é tentar sanar esse problema, tá. Então, a minha dica seria só essa mesmo. Tenham dúvida, procurem um urologista, não deixem de fazer o rastreamento precoce do câncer de próstata anual, a partir dos 45 anos, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Não sei se será o doutor Flávio ou o doutor Fernando, mas nós vamos trazer um deles para o programa. Vamos falar sobre ejaculação precoce, por que que acontece, né, diz que é os fominha, né. Rapidinho, é ligeiro, né. Mas é uma doença muito prevalente, também prevalente é quando tem uma grande parte da população que apresenta essa doença, e ela é uma doença altamente tratável, né. Então, é um assunto muito legal para a gente discutir na próxima edição. Então, tá bom. Não sei quem que estará dando aula, né, porque eles dão aula à noite, mas quem estiver disponível, vem, porque todos eles aí, não os dois, entendem do assunto. Muito obrigada, que Jesus te abençoe, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Manda beijão para a esposa e para os filhos. Manda sim, pode deixar. Para os meninos. Para os meninos. Eu conversei com o doutor Flávio Frederico, urologista, cirurgião geral, pela PUC Campinas. Cirurgião, ele faz cirurgia robótica, os dois fazem. Mestre pela Unipar, docente do curso também de medicina e disciplina, urologia da Unipar. Então, eu vou para o comercial e volto na cozinha. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Amados. As blusas de malha, blusas de verão, agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo. Nós temos as blusas de malha com manga, nós temos as blusas em malha também sem manga. São blusas com aquela malha fresquinha, as malhas fruity ou também no fio de algodão. Também colocamos na promoção os vestidos, os vestidos de malha, que você também vai escolher com a sua numeração. São vestidos que entrarem na promoção também com 20% de desconto à vista ou 10% de desconto no prazo. Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Amados. Abra uma poupança, poupa e poupa e a besta, são milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você, seu sonho mais louco. Concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com a pedagoga. Vamos saber um pouquinho da Guarda Mirim, que situação está a Guarda Mirim, as carências da Guarda Mirim, quantas crianças ou quantos aprendizes tem lá na Guarda Mirim. Então, nós vamos falar disso tudo. E o que a Guarda Mirim tem para oferecer para todas as crianças, adolescentes, não sei. Nós vamos saber tudo um pouquinho. Tudo bem contigo? Tudo bem, sim. Tranquila? Um pouquinho. Vamos saber um pouquinho da nossa pedagoga, Alice, de que forma que a Guarda Mirim sobrevive. Hoje, ela está aí quase que com 300 adolescentes. É bastante adolescentes, né? Espero de coração que não sejam aqueles adolescentes assim que, né, difíceis. Mas espero que não. Como está a nossa Guarda Mirim hoje? Hoje, a Guarda Mirim, nós estamos aí tendendo o público-alvo de 14 a 17 anos, né? E como você falou, quase 300 adolescentes. São muitos adolescentes. É muito. Para poucos funcionários, né? A Guarda Mirim, o que ela precisa atualmente? Ela está precisando muito de doações. Por quê? Nós estamos vivendo apenas do repasse da Prefeitura. Que não é suficiente? Que não é suficiente para atender 300 adolescentes. Atender todas as crianças. Crianças não, os adolescentes. Então, atualmente nós vivemos apenas esse repasse e somos carentes de doações das empresas, da comunidade em geral, né? E estamos aceitando doações, mas estão chegando muito poucas na financeira, até na alimentação, né? Porque nós servimos os lanches para eles e às vezes falta para estarmos servindo por falta da sua doação. Eu ia até te perguntar, que tipo, né? Quais são as doações que vocês precisam? Além do dinheiro, por exemplo? Atualmente, além do valor financeiro, né? Nós atendemos adolescentes que vão direto do colégio para a Guarda Mirim. Sim, daí se alimentam lá. Isso, exatamente. Então, nós fornecemos um lanche para eles, para eles aguentarem até as 5 horas da tarde. Então, a gente precisa dar doações de lanches. É um café da tarde mesmo, né? Não comida. Lanche, um pão, um bolacho, suco, leite, essas coisas. E também, estamos aceitando doações de materiais de construção. Por quê? Nós estamos com falta de sala de aula. Como temos 300 adolescentes, existem poucas salas de aula para atender. Então, nós improvisamos ali, né? Atendendo no bosque, fazendo aulas externas, né? No campo. Só que, de onde chuva é complicado. Então, nós temos uma sala lá no fundo, só que uma árvore cai em cima. Devido ao tempo de chuva, aí destruiu. Eu fiquei sabendo isso. Aconteceu esses dias, né? Isso, na verdade, aconteceu, acho que alguns anos já. Acho que uns dois anos. Ah, não é coisa de agora? Não, não. Ah, tá. Pensei que fosse agora. Só que, desde então, nós não conseguimos reconstruir essa sala para voltar aos atendimentos dessa sala. Então, diminuiu muito a qualidade do atendimento. Porque nós acabamos atendendo ao ar livre. Enquanto está chovendo, a gente tem que colocar todas as turmas em uma sala só ou dividir ela em duas, três salas, né? Então, é muito complicado. Então, a gente aceita doações de materiais de construção, de alimentos, né? Que ajuda bastante. Agora, por que que os adolescentes saem do colégio e já vão direto para a guarda mirim e não vão para casa almoçar e depois vão para a guarda mirim? Então, essa é uma questão polêmica. Por quê? É devido à questão da pandemia, teve esse aumento da grade dos adolescentes. Eles estão tendo que repor muitas horas ainda, né? Alguns adolescentes saem meio de 50 do colégio quando não é integral, né? Quando é integral a gente nem matricula na guarda por conta das nossas atividades. Mas saem meio de 50 do colégio e, às vezes, o colégio é muito longe da entidade. Não dá tempo dele ir até em casa, se alimentar, trocar de roupa, pegar as coisas e ir até a entidade. Então, ele vai direto. A gente fornece vale-transporte, né? De forma gratuita. Então, ele pega o vale-transporte e vai até a entidade já. Vai direto. Agora, eu vou te fazer uma pergunta bem delicada. Já que a guarda mirim passa por tantas dificuldades, tanto no financeiro e tudo mais, por que que tem tantos adolescentes? Por que que não tem menos adolescentes? Sempre foram bastantes adolescentes, sabe? Nunca teve uma diminuição. Como vocês não conseguem manter a demanda, por exemplo, com a alimentação, o financeiro? A gente fala muito assim pela questão de vínculo. Obviamente que temos o programa de aprendizagem, que a maioria vão lá em busca do primeiro emprego, né? Que isso é indispensável. Como a Heloísa vai falar depois, né? Isso é indispensável. Só que a maioria também vai ali por um vínculo. Muitos vão, não conseguem o emprego, ou até conseguem. Mas, depois que encerrou o contrato de dois anos, eles continuam frequentando a guarda mirim. Pelo vínculo com as pessoas ali, né? Agora, as famílias ajudam um pouquinho o financeiro também ou não? Infelizmente, são poucas famílias, né? É que a maioria que nós atendemos ali são famílias com dificuldades financeiras, né? Então, muitas não têm as condições. Mas as que têm, sempre que precisa, porque nós sempre fornecemos bingos, fazemos rifas, essas coisas. Então, as famílias... Fazem promoções para arrecadar. Sim, principalmente datas comemorativas, né? Aí, essas famílias ajudam, mas não são todas que têm as condições para estar ajudando. Agora, quando tem essas promoções, por exemplo, de pizza, o Festival da Pizza, ou até mesmo o Bingo, vocês divulgam de que forma? Tanto através do Boca a Boca, com os adolescentes, através das redes sociais, que é o Instagram, nos grupos WhatsApp, nos nossos próprios perfis pessoais, né? A gente encaminha para alguns amigos para estar publicando, porque, ultimamente, a gente está usando bastante a internet, né? Que é o nosso meio, assim, indispensável na nossa vida agora. Sim, concordo com você. Mas vocês vão em rádios, vão em jornal, na TV, por exemplo? É, infelizmente, nós não temos, né? Tendo essa possibilidade, né? Até oportunidade, né? Agora, já vamos falar aqui... Porque, na verdade, isso aí é gratuito. Ninguém vai cobrar, por exemplo, para a Guarda Mirim estar divulgando uma promoção. Então, eu sempre falo que o programa da Tamires está aberto aí para as entidades, está falando e divulgando, às vezes, as suas promoções, que é uma forma que tem também de arrecadar, né? Um din-din aí para a manutenção, né? Da sua entidade. Mas, muito obrigada, então. A gente sempre vai estar aí, passando para vocês. Na verdade, nós vamos até abrir um bingo aí do Dia das Mães. Sim. Dia das Mães e Dia das Mulheres. Acho que é o Dia das Mulheres, na verdade. Dia das Mulheres já passou. Isso, mas eu vou confirmar com você depois se a programação é para o Dia das Mães e o Dia das Mulheres. Pode ser? Como o Dia das Mulheres? O Dia Internacional da Mulher já passou. Isso, mas aí já está havendo já essa... Então, quer dizer que vocês vão fazer atrasado, mas estão pensando em fazer. Já estamos arrecadando. Já arrecadamos bastante prêmios, né? Para fazer esse bingo. É, aí vão fazer... Não confirmei a data ainda com a Ciência Social, que é ela que está cuidando desse detalhe, tá? Mas vai ter já. Então, logo, logo a gente está encaminhando aí os bingos para serem comprados, para ter interesse. Que bacana. Você já sabe o valor? Vai ser R$10,00. R$10,00. É o que a maioria usa, né? Esse valor. Agora, vamos reforçar um pouquinho. É, o que que a guarda Mirim está precisando? Está precisando de material de construção? Estão precisando de din-din? E se for para passar... Os empresários que estão aí nos assistindo agora, se for para passar, não importa o valor, com certeza, né? É importante que passe. Você tem um PIX, alguma coisa, um número para passar, para deixar aí? Sim, temos o PIX, que é o CNPJ da entidade, tá? Depois eu posso estar passando para você certinho, para divulgação. E temos a conta bancária também, né? Que eu posso estar passando tudo certinho em seguida. Sim. Em referente aos empresários, né? Aproveitando o eixo. Muitos lugares que tem o programa Adolescente Aprendiz, Jovem Aprendiz, eles cobram, né? Desses empresários, o adolescente. Cada adolescente contratado, eles têm que pagar uma taxa para esse lugar. Nós, na entidade, não cobramos nada das empresas, né? Ah, entendi. Então, gostaria muito, assim, caso alguma empresa tenha o interesse de fazer a contratação de Jovem Aprendiz, que saiba que nós não cobramos nada e fornecemos adolescentes já preparados, né? Porque nós preparamos antes de encaminhar para o mercado de trabalho. Tem o adolescente e vai ganhar o seu dinheiro lá na empresa, como Jovem Aprendiz. Exatamente. O dinheirinho dele. O dinheirinho dele, sem descondido nada. A única coisa que a empresa vai pagar é o salário do aprendiz. Nada para a entidade. E nós aceitamos doações, né? Caso a empresa tenha interesse de fazer doações, doação casada, do imposto de renda, nós aceitamos também, é de grande ajuda para nós. É só procurar nós lá na entidade, que nós passamos o dado certinho. É verdade. Que pode, você pode estar repassando, você não vai ter prejuízo nenhum, né? E passando uma parte aí do seu, destinando, né? Para alguma entidade. Então, hoje nós estamos falando aí da Guarda Mirim, no caso. Você quer deixar mais alguma coisa aí, falar mais algo que eu não te perguntei a respeito da Guarda Mirim? Os jovens aprendiz lá, é todo tipo de profissão? Nós estamos atendendo atualmente o auxiliar administrativo apenas. Sim. Porque nós oferecemos esse curso técnico e é uma das coisas que dá muito gasto para nós. Nós queremos oferecer um curso técnico, profissionalizante, de qualidade. Então, a gente precisa muito dessas doações, dessa contribuição da sociedade. Agora, quem são as pessoas que vão lá dar aula para esses jovens, para esses adolescentes? Como que funciona essa parte? Essa é a parte boa. É a parte boa? Isso. Nós temos um convênio com o SESC. Ai, que bom. Com o SESC. Vão três orientadores para dar aula para eles, né? Aham. As pedagogas também entram em sala, já entram várias vezes. Mas são remunerados? Sim, são remunerados. Vai pelo SESC, né? O SESC, ele disponibiliza esses orientadores. Nossa, que maravilha. O SESC que se encarrega, então, dos pagamentos. E, assim, é incrível, né? Porque eles disponibilizam também cursos para esses adolescentes. Tem parceria também com o SENAC, que muitas vezes abre cursos de graça. Muito bom. Lá para a entidade. Então, é um lugar, a Guarda Mirim é um lugar que disponibiliza cursos, inúmeros cursos de graça. Lugar onde muitos não terá, entendeu? Isso é verdade. Então, assim, é uma oportunidade incrível para um jovem. Principalmente quando não tem condições financeiras para estar acando com o curso, para se especializar em algo, né? Nós preparamos, ensinamos a fazer currículo, se portar em uma entrevista de emprego. Até mesmo a parte estética, né? De como se vestir, para passar uma certa imagem. Então, nós temos todo esse cuidado antes de encaminhar o adolescente para uma entrevista. Ótimo. Agora eu vou te perguntar. O adolescente que está nos assistindo e ele quer ir para a Guarda Mirim, qual procedimento? Vão continuar pegando? Vão esses adolescentes, mesmo com todas as dificuldades que a Guarda Mirim está passando? Vamos sim. É fácil, é simples. É entrar no site da Guarda Mirim, que é guardamirimumorama.org, e fazer o pré-cadastro lá. Logo em seguida, assim que abrimos matrícula, entramos em contato, explicamos certinho quais documentos devem ser levados para a entidade, marcamos um horário e já inicia logo em seguida. O adolescente, ele precisa ter entre 14 e 17 anos, está estudando em escola pública, colégio público, e se tiver, como é, 14, 17 anos, tem que estar estudando de manhã para poder ir para a Guarda de tarde. É só a tarde daí? É só de tarde. De manhã, não tem? Não temos. É só o período da tarde. Só o período da tarde. Para ele estar no colégio, de manhã, para o contraturno, frequentar a entidade. Ótimo. Eu vou te deixar aqui à vontade, para finalizar o nosso bate-papo, se você tiver algum recado, ou reforçar algo, fique à vontade. Quero agradecer a participação nesse programa, e é muito bom para a Guarda Mirim estar divulgando aqui, porque nós precisamos de divulgação, precisamos de apoio da sociedade para doações. Não precisa ser só doação financeira, pode ser doação de alimentos, doações de materiais de construção, o que tiver no alcance da sociedade. E que nós precisamos do apoio aí para continuarmos firme e forte para atender nossos adolescentes. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente e sucesso lá com a Guarda Mirim. Amém, muito obrigada. Agora nós vamos falar com adolescente, né? Aprendiz lá da Guarda Mirim, que é Heloísa Evaristo. Tudo bem contigo? Tudo sim, tudo ótimo. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho da Guarda Mirim. Você, como uma jovem aprendiz, o que você tem para falar da Guarda Mirim? Particularmente, eu gosto muito de estar na Guarda Mirim, de frequentar a Guarda Mirim. Eu aprendi muitas coisas na Guarda, eu aprendi vários cursos lá que eu consegui o meu primeiro emprego, onde eu estou trabalhando como menor. E é muito ótimo lá, é maravilhoso. Você desenvolve muito lá, você que é uma pessoa tímida, acaba sendo extrovertida, acaba sendo mais alegre. Você conhece novas pessoas, novas culturas. É muito bom estar na Guarda Mirim, eu gosto muito e eu quero muito que participem também da Guarda Mirim, seja uma menor aprendiz, um menor aprendiz. Bom. É muito bom. E onde que você trabalha? Eu trabalho na Viação Marama. Viação Marama, há quanto tempo? Eu trabalho lá, eu comecei em 2021, em novembro, em 2022 inteiro trabalhando e ainda estou lá como menor aprendiz, né? Na parte da contabilidade. Ai, que bom. E agora eu já tenho o teu dinheirinho. Isso, já tenho o meu dinheirinho. Isso é muito bom. Então, a sua função lá é números? Sim. Na verdade, eu auxilio a menina aqui, né? Você é auxiliar de um contador, então? Isso. É mais ou menos isso? É isso? Isso. Eu auxilio ela arquivando, eu arquivo documentos. Ótimo. Que idade você está hoje? Eu tenho 17 anos. Nossa. Logo, logo. E pelo jeito, já vai ser efetivada, talvez, no trabalho, né? Sim. Vamos torcer para isso, né? Também torço. Daqui a dia. Daqui a dia ela já está fazendo ciências contábeis e vai ser aí uma contadora, né? Então, vai ser muito bom. Fala um pouco mais da guarda mirim. Quanto tempo você... Você está na guarda mirim ainda? Sim. Quanto tempo você está na guarda mirim? Eu entrei na guarda mirim na pandemia, em 2020. E era híbrido, né? A gente assistia aula online toda segunda e quarta. E a gente aprendia sobre ética, sobre moral. A gente aprendia sobre como se comportar no trabalho, né? E em setembro acabou sendo... Como eu posso dizer? Saiu do híbrido. Começou a ser aula normal. Sim. E a gente começou aí segunda e quarta, né? Toda semana. Quando foi no final de 2021, depois desse todo tempo, estudando, aprendendo, agindo... Aprendendo a agir dentro do trabalho, eu fui contratada. Eu passei por quatro entrevistas. Minha primeira foi na Instalcom. A segunda foi na Unimed. Dá com seu marco. A segunda foi na Unimed, só que eu não passei, infelizmente. Mas a Instalcom é Unimed. A outra foi na Unipar, que teve uma prova lá para fazer. É bem difícil. Não passou também? Não passei. A última foi na Viação Marama, que foi onde eu entrei. E desde hoje em dia, né? Eu estou empregada lá e ainda estou fazendo a guarda. E o meu contrato encerra esse ano, em outubro. Ah, tem um tempo. Isso. São dois anos de contrato. Dois anos. E o que você acha desses dois anos de contrato? O que você pensa além desses dois anos? Eu pretendo ser efetivada na Viação, na área. E sobre esses dois anos, eu vou sentir falta. Muita falta. Porque querendo ou não, a gente faz uma aliança com o pessoal de lá. Sim. Você faz parte da família. Sim. Vamos falar assim, né? Se encontra todos os dias. Sim. É hora do lanche. Sim. A sofoquinha no intervalo, né? Aquelas conversinhas, uma conversinha em ordem. Isso faz parte, né? Da vida. É uma família. É uma família. Bom, eu vou fazer a pergunta aqui então para a Heloísa. A respeito da guarda Mirim. Ela já está trabalhando. Isso é muito bom. Fico feliz. E que todos os jovens, aprendiz aí da guarda Mirim, né? Que comece a trabalhar logo e ajudar até no sustento da casa. Porque a sucessão não quer nada. A guarda Mirim não quer nem o centavo do adolescente, né? Do jovem aprendiz. Então, é uma forma que ele tem de te ajudar nas despesas da casa. Você, como a jovem aprendiz que já está trabalhando, que já está ajudando em casa. Ajuda em casa? Sim. Ajuda. Não fica com o dinheirinho só para as suas alfinetes, não. Não, não, não. Eu ajudei. Então, tá bom. Às vezes, um malte, um batom, uma roupinha, né? Não, porque toda menina quer isso, né? Mas, você, como está na guarda Mirim já há um tempo, de que forma que você vê a guarda Mirim? Quais são as necessidades dela? Eu acredito que as necessidades da guarda Mirim sejam doações, não é? Aham. A gente precisa de ajuda na parte das doações. A gente, eles, né? Sim. Não pega nenhum centavo da gente, como aprendiz. Eles não querem isso, mas... Mas a quarta Mirim precisa de você. Precisa de uma teoria de construção, se vocês quiserem doar saladas, se vocês quiserem doar macarrão, se vocês quiserem doar carne, tem freezer lá para guardar. Então, tudo isso vocês podem doar para a guarda Mirim. Tudo. Eles precisam de tudo. Torneiras, né? Para que não fique vazando água e pagar a conta muito alto. Então, tem reforma de tudo, gente. A guarda Mirim precisa de você. Então, qualquer situação que a guarda Mirim venha fazer uma promoção, nós estaremos aí divulgando, se eles procurarem por nós, eles podem vir no programa e divulgar, então, as promoções para arrecadar fundos para manutenção da guarda Mirim. Algo mais? Eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui hoje. é a minha primeira entrevista no programa, então, eu passei um pouco de nervoso. Não tem problema. Isso acontece. É isso. Eu gostei muito de participar aqui. Eloísa, muito obrigada pelo teu carinho e pela sua atenção. Imagina. Por trazer esse recado aí da guarda Mirim. Então, pessoal, a guarda Mirim precisa de você. Ela, nós vamos passar o vídeo dela para vocês. Todos os contatos estão no rodapé do vídeo. É uma forma que o programa da Tamiris também tem de colaborar com a guarda Mirim. Que Deus abençoe você, viu? Amém. Tudo de bom. Para você também. Obrigada, querida. Eu vou para... Vocês vão acompanhar o vídeo da guarda Mirim. E depois, tem comercial. E na sequência, a Tamiris estará na cozinha. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da guarda Mirim. E hoje, eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Pessoal, eu já estou na minha cozinha no dia de hoje E hoje eu vou passar uma dica fit para vocês do programa da Tamiris Hoje nós estaremos fazendo esta receita É uma receita onde vai poucos ingredientes Mas ela é saborosa, nutritiva e vai fazer muito bem para você Quando você está com vontade de comer um doce Ok? Então, a nossa culinária está começando A nossa dica é com maçã Vai maçã, canela em pó Açúcar, diet, forno e fogão Uns cravos da índia E água Vamos começar então? Então eu vou começar assim Eu vou pôr um pouquinho De água Gente, a minha maçã É tão grande Aqui só tem uma maçã E eu estou fazendo com a maçã Fuji Então, aqui está Procure trabalhar com as suas luvas Tudo bonitinho Aqui eu já vou colocar Um pouquinho De açúcar Que eu acho que já é suficiente Vou colocar Uns cravinhos Da índia E seis mais ou menos Para não ficar muito enjoado Aqui Agora É você Ficar atenta E vai mexendo Ok? Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho E E daí eu já E nós já continuamos Depois eu coloco a canela em pó Ok? Vamos deixar cozinhar um pouquinho Bom, agora A nossa maçã está cozida Quando eu coloquei a maçã aqui Eu coloquei água Que cobriu a maçã Ok? Agora eu vou colocar Eu vou colocar uma colher Tipo sopa De canela em pó E vamos deixar ela Ferver Tá? A canela é tudo de bom Essa maçã Ela é Azedinha Vocês sabem Então Se você gosta mais azedinha Maneira no açúcar Gosta mais docinho Coloca um pouquinho mais de açúcar Tá beleza? Agora Nós vamos deixar ferver Mais um pouco Lembrando Você pode fazer com abacaxi Com pêssego Tá? Outras frutas Do jeito que você quiser Eu prefiro com maçã Então Vamos esperar mais um pouquinho E daí está pronto Eu já estou colocando aqui na minha taça Porque eu fiz com uma maçã grande Olha que bacana que fica Essa é uma culinária deliciosa E fit Vamos colocar uma canela Em pó aqui Para enfeitar a nossa culinária No dia de hoje Eu já coloquei um pouquinho aqui Para mim Né? Para esfriando Porque isso aqui está muito quente Isso aqui é uma delícia Eu amo Hum O docinho da maçã E com açúcar E a canela Fica bem saboroso Vale a pena você seguir A nossa dica então Do doce saudável Tchau E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho